Olha, o médico veterinário falou sobre os momentos de medo e violência durante um assalto à casa dele. O crime foi no bairro Planalto Verde, em Ribeirão Preto. Um dos bandidos foi baleado, mas o outro conseguiu fugir, levando joias e dinheiro. Vê! Um médico veterinário que tem medo de ser identificado diz que a família inteira está traumatizada. Agora a gente está com um parente 24 horas dentro de casa ali, acionamos a vizinhança toda ali. Agora a hora que um sai e o outro fica no portão, está desse jeito agora. E fica o trauma, né? Demais. A minha filha toda hora chora, essas coisas assim. É complicado. Ele chegava em casa à noite com a esposa e as duas filhas pequenas. Quando colocava o carro na garagem, teve uma surpresa. Eu liguei a câmera de ré e vi um pela câmera de ré que estava na garagem. Ele saiu correndo e entrou para dentro da minha cozinha. E eu falei para minha esposa ficar no carro com as crianças e eu fui de encontro lá para ver o que estava acontecendo. O cara estava dentro de casa, o outro veio do fundo correndo, passou por mim e subiu a escada. Tinha uma escada no meio do meu corredor. Ele subiu a escada e subiu o telhado. E o da cozinha estava com uma faca. Aí eu fui lá para o fundo, ele veio correndo e subiu a escada. No que ele subiu a escada, eu subi atrás dele. No que eu subia atrás dele, em cima do telhado, ele me meteu o pé na minha cara. Ele fraturou a costela e levou pontos do queixo. Quando passava por atendimento, recebeu a informação de que na fuga, o ladrão despencou do telhado e foi parar na casa de um policial militar. Usou uma faca para fazer ameaças. Acabou baleado e preso. No que a polícia veio, o bandido estava no telhado dela, escondido, debaixo da telha. Ele começou a pular de telhado em telhado, onde ele caiu na casa de um policial. O policial escutou ele na casa dele, disparou contra ele e ia alvejando ele, graças a Deus, três vezes, aonde ele foi capturado. A polícia recuperou alguns objetos pessoais. O médico veterinário diz que o segundo criminoso fugiu levando joias e dinheiro. Os bandidos também mataram o porquinho da Índia da família. A gente saiu de casa, porquinho da Índia, estava perfeito. A gente chegou em casa ali, depois que eu cheguei em casa do hospital e tudo mais, minha esposa falou para o menino dar um jeito no bichinho. Eles pisaram em cima do bichinho e chegou até a sair a parte intestinal para fora. Mataram de maldade mesmo. A família, que mora na zona oeste da cidade, está com muito medo. A filha está totalmente abalada. Agora não dorme mais sozinha em casa, no quartinho dela. A gente está sempre com alguém lá junto, o filho só chora, está complicado. E olha só a violência ao nível que chega. Não basta hoje só entrar, furtar. Tem que entrar, tem que furtar, tem que vandalizar, tem que arrebentar a congeladeira, tem que quebrar a casa inteira, tem que pisar no pescoço, pisar na barriga do animal de estimação. Não basta, tá? Isso se a família não estiver na casa. Porque se estiver na casa, a gente pensa até o pior, contra as vítimas que estão dentro da casa na hora que os bandidos acabam invadindo. Olha, esse assalto foi no final de semana. O Balão de Geral chegou a falar sobre esse caso na última segunda-feira. O bandido que foi baleado foi levado para a Santa Casa. E de acordo com a polícia, ele não corre risco de morrer. Aquela história que vaso ruim não quebra. Ele foi identificado como Leandro Ricardo Rodrigues, de 44 anos. Já tem várias passagens aí pela polícia. As investigações continuam nesse caso. E claro, qualquer denúncia, entre em contato no 190-181 ou 197. Isso aqui.